Paz, minha querida, hoje nós estamos no nono dia do desafio 30 dias de oração pelo marido. O motivo de hoje é para que você ore, para que o Senhor restaure a fé, renove a alegria e a esperança do seu marido. Todos os dias o seu esposo enfrenta tentações, tribulações, provações que desafiam e testam a fé. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, destruir e roubar. E todos os dias o adversário tenta, de todas as formas, matar a fé, roubar a alegria e destruir a esperança do seu esposo. Fragilizando assim a sua mente e o seu coração para os ardis ataques do adversário. E é nesta hora que como mulher sábia, como mulher que edifica, você precisa se posicionar, se levantar, buscar de Deus força e sabedoria para apoiar o seu esposo. Em um momento em que a sua fé é bombardeada, em que a decepção e a frustração tomam conta da vida deles. É nesse momento, minha querida, que você precisa se posicionar para ser um instrumento de bênção na vida do seu esposo. Na maioria das vezes, os homens, eles não lidam bem com fracassos, com sonhos desfeitos, com decepções. Principalmente se for o fracasso financeiro. Uma falência, uma derrota, um desemprego. Porque o sucesso nesta área para o homem está muito ligado com a sua honra. E nós, mulheres, às vezes não entendemos isso. Quando eu li pela primeira vez o livro Amor e Respeito, eu tive uma visão melhor sobre o quanto o homem se sente diante de uma falência, diante de um emprego, diante de um fracasso financeiro. Segundo o autor deste livro, ele diz que é bem parecido, o sentimento do homem nesta situação é bem parecido com o sentimento de uma mulher que enfrenta um aborto. Era como se ele estivesse perdendo algo muito importante. Era como se ele estivesse, os seus sonhos abortados. E sentimentos de decepção e frustração invadem a sua alma. Por isso, nesta hora, neste momento, no dia de hoje, eu te desafio, minha querida, a orar para que o Senhor restaure a fé, para que o Senhor renove a alegria e a esperança do seu esposo. Ore para que ele não perca a fé em meio aos sonhos desfeitos, em meio às decepções, em meio às frustrações. Ore para que ele entenda e compreenda que Deus está no controle de tudo. Ore para que o Senhor encha o coração do seu esposo de alegria, mesmo em meio às lutas e às provas. Ore para que a alegria do seu esposo não seja baseada nas circunstâncias, e sim no privilégio de servir ao Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ore para que ele não perca a esperança e continue acreditando que dias melhores virão. O Senhor quer te usar como combustível na vida do seu esposo. Ele quer te usar para que você diga a ele, meu bem, nós vamos vencer. Meu amor, nós vamos sair dessa. Meu amor, o Senhor está conosco. É para isso que Deus quer te usar. Seja uma inspiradora. Apoie o seu esposo nesse momento que ele mais precisa de você. Ele não precisa, minha querida, do seu julgamento. Ele não precisa do seu apontamento. Ele não precisa, neste momento, das suas cobranças. Não é disto que ele precisa agora. O que o seu esposo precisa agora é de uma esposa que entenda, que compreenda e que o ajude a sair da situação em que ele está. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar para isso, para que você se torne uma mulher sábia e consiga, pela graça de Deus, erguer o seu esposo da situação que ele está. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Oh, Deus, eu louvo a Deus pela vida desta mulher. Senhor, eu te agradeço, Senhor. O Senhor confiou a ela, Deus, este esposo. O Senhor confiou a ela, Senhor, ser esta auxiliadora, esta mulher que vai apoiar este homem no momento desta crise. No momento que a fé dele está abalada, talvez por alguma circunstância financeira, talvez por alguma circunstância ministerial, talvez pela enfermidade. É neste momento de fé abalada, Senhor. É neste momento, Senhor, que o Senhor conta com esta esposa. Ajuda ela, capacite, Senhor, a tua filha, para, Senhor, poder ajudar, para ser instrumento teu na vida do esposo, Senhor. Capacita, Senhor, a tua serva. Ajuda, Senhor, este marido. Ajuda, Senhor, dê a ele alegria, dê a ele força. Renova, Deus, a esperança, Senhor. Que ele possa levantar a cabeça. Que o Senhor possa reconstruir os sonhos. Reconstrua, Deus, o sonho deste casal, desta esposa, deste esposo. Tanto ele quanto ela estão se sentindo tão decepcionados, ó Pai, tão frustrados. Tanto os sonhos desfeitos. Mas reconstrua, Deus, os sonhos. Levanta, Deus, levanta das cinzas, Deus. Levanta das cinzas, Pai. Traga alegria para esta esposa. Traga alegria, Pai, para este esposo. Que nesse momento de crise, eles possam estar juntos e não divididos. Que essa crise não venha a dividi-los, mas que essa crise venha a fortalecê-los enquanto casal, enquanto esposa, enquanto esposo. Que eles possam sair desta crise mais fortes ainda. Que eles possam sair desta tribulação, desta prova. Mais unidos ainda, Deus. É o que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou Adriana de Paula. Curta a página Mulheres que Edificam e seja abençoada. Com mensagens que edificarão o seu lar. Amém. Deus te abençoe.